Estamos chegando aqui em Maracai, fazendo uma visita à Capela do Menino da Tábua. Esse ano, no final do mês de agosto, teremos a festa em homenagem ao Menino da Tábua, uma cidadezinha pequena, que acaba recebendo milhares de pessoas. Pessoas que vêm aqui em busca de consolo, de fé, de milagres, pessoas que vêm em busca de consolo espiritual, que vêm agradecer, que vêm pedir milagres, agradecer sobre a vida, um lugar de muita energia positiva, um lugar de muito... Aqui é a sala dos milagres, aqui as pessoas deixam objetos de devoção, de agradecimento. Maracai, de pequeno, no final do mês de agosto de todo ano, acaba virando a capital da fé, do estado de São Paulo. Um lugar de muito... de muita devoção, um lugar de muito... de muita energia boa. Quem nunca fez essa experiência de fé, eu aconselho passar por aqui. Amém. 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 Amém.